Olha que linda essa palavra, irmãos. Trazemos este tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Tesouro em vasos de barro. O que você carrega dentro de você é um tesouro. Deus, a palavra. Mas nunca se esqueça de que você é barro. Nunca deixaremos de ser barro. E o que é para ser barro? Nada. Nós não somos nada. Diante de Deus nós não somos nada. E por que Paulo está dizendo isso? Para que ninguém se orgulhe. Porque a riqueza que você tem dentro de você é muito grande e as pessoas podem começar a achar que isso vem de você, vem de mim. A riqueza que o Frei Gilson possui dentro dele não vem do Frei Gilson, vem de Deus. Eu nunca posso me esquecer que sou barro. Você nunca pode se esquecer que você é barro, senão você se orgulha. Você acha que é você quem está fazendo. Porque você tem sabedoria, você tem conhecimento, você tem tesouros no teu coração. Mas lembre-se, quem guarda esses tesouros é barro. Somos barro, somos frágeis. Somos nada. Somos pecadores. Somos frágeis. E olha que bonito. Isso é um pouco da sua vida. Somos afligidos de todos os lados. Talvez muita aflição está atormentando a sua vida. Talvez a sua vida é aflição para tudo que é lado. Na família, no casamento, no trabalho, na faculdade, entre os amigos, no seu relacionamento. Talvez você é afligido de todos os lados. Mas olha o que os apóstolos diziam. Mas não vencidos pela angústia. Nós somos afligidos por tudo que é lado. Mas nós não somos vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros. A gente passa por cada apuro. Paulo está dizendo, eu passo por cada apuro. Talvez você também esteja passando por cada apuro. Mas sem perder a esperança. Isso que é importante. Você passa puro, mas não perde a esperança. Perseguidos. É perseguido por este, é perseguido por aquele, é pelo seu vizinho, pelaquela pessoa da sua família. É por aquela pessoa no seu trabalho. Você é perseguido lá na sua igreja. Você é perseguido por todos os lados, mas não desamparados. Mas Deus não me desampara. Muitas vezes somos derrubados. Os apóstolos estão dizendo, Paulo está dizendo, muitas vezes nós somos derrubados. Sabe aquele dia, não tem jeito, nós caímos mesmo, nós caímos no chão. Mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Veja, quem disse para você que um cristão não sofre? Paulo está dizendo, de todos os lados nós somos afligidos. Nós somos postos nos maiores apuros. Nós somos perseguidos. Nós somos derrubados. em nós a tua morte. Só que o interessante é que nada os fazia parar. Nada parava esses homens de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão. Mesmo que a vida esteja difícil, não desista. Mesmo que tudo esteja contrário, não desista. Seja como estes apóstolos. Afligidos, mas não vencidos. Postos nos maiores apuros, mas não perdemos a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Eu posso ter caído. Você pode ter caído, mas você não vai ficar prostrado. Em você muitas vezes a tua morte. Para que no outro se tenha a vida. E veja que Paulo fala que nós devemos ser sustentados pelo Espírito de fé. Que nos ressuscitará também com Jesus. A nossa esperança está na glória de Deus. Está na ressurreição que um dia nos acontecerá. E veja, olha a palavra que diz. O Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado. Um dia Deus vai te colocar ao lado dele. Mas enquanto vivemos nessa vida, precisamos passar por dificuldades. Precisamos passar por sofrimentos, perseguições, angústias, aflições. Mas não desanime. Não perca a esperança. Não perca a fé. Creia na ressurreição. Creia na vida eterna. Um dia Deus vai te colocar neste lugar. Amém. Que palavra linda.